Ah, achando que não vai morrer Que vai ser um coisinho, que vai ser assim Que agora é que tu vai sofrer Tô calada, tá calada, tô dentro do pão de passar Tô cansado, só pra mim toque Só que você é esse que eu quero dizer Que vai ser assim Tu pode gravitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir quebra-lhe o coração Não pode até beijar, mas depois vai evitar Fazendo aquela moça, não é burra da rica Fazendo um do-do-do-do-do-do-do Fazendo um parabéns, canção, canção Tu pode gravitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir quebra-lhe o coração Tu vai se beijar, mas depois vai te ligar Tendo aquela moça, não é burra da rica Fazendo um parabéns, canção, canção Fazendo um parabéns, canção Fazendo uma sensação Fazendo uma sensação Fazendo uma sensação Fazendo uma sensação Não vai conseguir quebra-lhe o coração Não vai conseguir quebra-lhe o coração Quando você está a sensação Não vai conseguir quebra-lhe o coração Tu vai se beijar, mas depois vaiager Tu pode gravitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir quebra-lhe o coração Tu vai se beijar, mas depois vai te ligar Tenha aquela nossa regulada de praixão Fazendo tom, 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 tom Pode gravirar, pode me bloqueirar Não vai ter seguido, é pra ver o coração Pode até feitar, depois vai evitar Tenha aquela nossa regulada de praixão Fazendo uma barulha, uma cansação Fazendo uma cansação, uma barulha Fazendo tom, tom, tom Fazendo tom, 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 tom Tu-ту Prop…… Paz Vocêima de uma cansação, uma cansação Fazendo um passeidão Prazer prazer, não, 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 não Prazer prazer Obrigado, obrigado, por ser o juiz Pra descansar na camira Obrigado, continuem a ser escrito Pra descansar na camira